Desenvolviam as senhoras e senhores para o nosso nome de Deus. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E antes de tudo, gente, começar esse vídeo. Quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativar o sininho. Para vocês não perderem nenhuma notificação e fazerem comentário de o que vocês acharam nesse vídeo, tá bom? E gente, esse vídeo aí eu vou deixar para vocês enrolando. É isso mesmo, fui fazer um trabalho aqui de quatro dias nesse evento de apoio. E aí eu gravei alguns pedacinhos e deixei aqui para vocês, tá bom? Foram quatro dias de shows, esse é o Zé de Camargo e Luciano. E eu gravei um pedacinho, não posso deixar a música, né? Porque tem direito de autorais. Mas eu deixei assim, uma filmagem para vocês. Deixa eu ver se eu consigo soltar alguma coisinha. Vamos lá. Aquele lado ali vermelho é o camarote VIP. Prêmio. E o pessoal da área VIP. Ele aí na frente. Achei ele super simpático, ele sentou ali um pouquinho para conversar com o pessoal. Luciano ficou mais para trás tocando e... No tripé, né? Com o microfone. E ele ficou mais na frente. Conversando com o pessoal. Sentou um pouquinho, conversou. Cada um tem o seu jeito, né? Achei ele mais assim... Família. Achei outro mais quieto, reservado. Cada um com o seu jeito, né? Senão, os dois iguais não tem como. Olha lá. Na hora que ele sentou, conversou com o pessoal. Desabafou alguma coisa ali. Achei muito legal o jeito dele. A simplicidade dele. O irmão dele chegou junto dele. Ajudou ele a sair e volta para trás. Bom, aqui já é o outro. Segundo, no mesmo dia. Pedro Sampaio. Eu achei essa organização maravilhosa. Tudo muito perfeito, sabe? Retorno. Tudo, tudo, tudo. Os efeitos de fogos. Os efeitos que colocaram na frente. É... Gostei muito. Esses telão aqui são do comercial. Olha de novo. Dependendo do barulho. Daí soltava os foguinhos, tá vendo? Os efeitos. Fogo mesmo, gente. Cheguei a ter um vapor no meu rosto. Aquela temperatura na hora que subia. Olha isso. As bailarinas dele. São cinco. Eu não sei se eu soltar um pouco da música aqui. Vai ter direito a chorar. Vou tentar soltar um pedacinho aqui. Peraí. Vou tentar soltar. Ó, soltei um pouco, vocês viram? Eu fiquei com medo de soltar mais E ter direitos autorais, entendeu? Então é isso, gente E experiência nova Tudo que é novo é novidade Eu confesso que eu gostei Foi, saiu da rotina Saiu do normal Pra mim Ah, olha só Esse pedaço aqui que eu mostrei pra vocês Agora, olha seu show pericotécnico Será como chama o pericotécnico? Que eles falam lá Que eu não sei muito bem como chama Só que eu não Não deu certo de eu gravar Porque a gente foi proibido, né? A gente não podia ficar com o celular Então eu pegava só um pouquinho Gravava um pedacinho e já guardava E de todos os quatro dias Que foi quatro dias de trabalho Eu consegui gravar um pedacinho Assim E aí pedacinho e pedacinho daqui Eu fui juntando Pra fazer tipo um mini vídeo pra vocês Aqui é preparação, ó Estão preparando tudo Mas eu vou cortar esse pedaço aqui Pra ficar muito longo Então eu coloquei o celular na cintura Deixei ligado Olha só Começou Eu acho que isso aqui Eu posso deixar o barulho Peraí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já na noite. E a noite começou essa parte aqui do show. Eu gravei esse pedacinho pra vocês. Vamos ver se eu solto um pedacinho da música Bruno e Marrone. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo soltar um pedacinho e já paro. Bom gente, é isso. E eu gostei, sim, de assistir também o show dele. Mas o que eu mais gostei mesmo foi do Pedro Sampaio. E foi muito bom. O Deio de Extrema, pra quem gosta de curtir, quem gosta de dançar, conhecer pessoas novas, foi bom sim. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não deixa o like, já deixa. Faça seu comentário, que é muito importante pro engajamento do canal, tá bom? E eu vou deixando aqui um restinho pra vocês dos vídeos gravados. Que foram poucas partes que eu consegui gravar pra vocês. Só pra deixar um vlog mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vlog, tá bom, gente? Então, essa foi quinta, sexta, sábado e domingo desta semana, tá bom? Muitíssimo obrigado por ficarem até aqui no vídeo. Não se esqueçam do like, de se inscrever. De ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus, tá bom? Beijão no coração, mesmo, mesmo, mesmo. Se você não assistiu outros vídeos, eu vou deixar aí na telinha os outros vídeos. Tchau. 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 Tchau.